Bom, esse é um algoritmo muito clássico em computação, tá? Ele sim é ótimo e a gente vai ver aqui nesse teorema por quê, tá? Então, a ideia é provar aqui para qualquer conjunto de itens que tenham pesos e valores e para qualquer que seja lá a capacidade da mochila, quando eu passo esses valores para o meu algoritmo, ele vai devolver sim uma solução ótima, tá? E aí eu vou falar aqui qual que é a ideia da demonstração. Não é uma ideia, a ideia não é complicada, a demonstração também não é, ela só é meio chatinha porque ela tem várias continhas ali no meio, tá? Mas imagina o seguinte, a gente tem a solução do nosso algoritmo, a gente sabe que ela é qualquer... Eu não sei exatamente qual é a solução do meu algoritmo, mas eu sei que ela tem esse formato de um monte de uns, seguido talvez por uma fração, seguido por um monte de zeros, tá? Em seguida eu vou pegar uma solução que seja ótima. Eu não sei, de novo, quem é a solução ótima, mas eu sei que existe uma. E ela é como qualquer outra solução, ela me dá uma fração para cada um dos itens. Agora, se a minha solução do algoritmo fosse igual a essa solução ótima, então beleza, a solução do meu algoritmo é ótima. Se ela não é igual, tem alguma posição i aqui que elas se diferenciam, certo? Então, o meu algoritmo ele sempre está gulosamente pegando o máximo de fração que ele der. Se a minha solução do meu algoritmo é diferente de uma solução ótima, tem alguma posição que elas diferenciam. E aí eu vou chamar de i a primeira posição em que o meu algoritmo pegou mais do que a solução ótima, tá? Então, nesse exemplo em particular, eu fiz algo aqui, né? Olha, a solução do meu algoritmo era igual a ótima até um certo momento em que a ótima pegou menos. E tem que acontecer esse momento. Se as duas são diferentes, tem que acontecer um momento em que a solução ótima pega menos do que o meu algoritmo, porque o meu algoritmo sempre está pegando o máximo possível, tá? E aí a gente vai construir uma terceira solução que a ideia é que ela seja muito baseada na solução ótima. Da seguinte forma, até aquela posição i ali onde a minha solução do meu algoritmo se diferencia da ótima, eu vou copiar exatamente o que tem na solução ótima. Na posição i, eu vou copiar o que tem na posição i, tá? Então, essa posição f' é uma reescrita da solução ótima com uma coisinha parecida com a solução do algoritmo, tá? E aí agora, por eu ter pego mais do item i ali, né? Eu não posso simplesmente sair copiando o resto da solução ótima, porque isso deixaria uma mochila mais pesada, né? Então, o que eu vou fazer é pegar esse restante desses itens e reescrever o peso deles, reescrever essas frações deles de forma que a solução f' ainda seja viável, que ela ainda caiba na minha mochila de capacidade da W ali. Aí, em seguida, o que a gente vai fazer é mostrar que essa solução f' é ótima também, tá? Então, apesar de eu... Porque eu peguei uma solução ótima, reescrevi, mudei um pouquinho ela para ela ficar um pouquinho mais parecida com a solução do algoritmo. E aí a gente vai mostrar que no fundo ela também é ótima. Mas se ela também é ótima, então eu poderia fazer esse processo de novo. Pega a solução do meu algoritmo, pega essa f' que é ótima, faz uma segunda f' ali, que vai dar um passo a mais da minha solução f. E então, eventualmente, eu vou conseguir chegar na minha solução f. Então, a minha solução f também vai ter que ser ótima, tá? Então, veja, eu não estou fazendo nada por contradição aqui. Eu só estou mostrando que é possível pegar qualquer solução ótima e reescrever ela de forma que ela fique exatamente assim. E aqui é um ponto importante. Quando a gente for mostrar que essa solução f' ali é ótima, a gente vai argumentar em algum momento que... vai ter que usar em algum momento o fato do meu algoritmo ter feito uma escolha gulosa. Então, vai ser justamente nesse momento que a gente vai usar algo que se refere à escolha gulosa do algoritmo. Porque se eu não usasse essa escolha gulosa durante a prova, não ia ter porquê eu ter feito essa escolha. Então, essas provas de... essas demonstrações em algoritmos gulosos, então, em algum momento a gente vai ter que usar aquele fato do algoritmo ter feito aquela escolha. Então, vamos ver aqui como é que fica formalmente, tá? Vou chamar de f a solução dada pelo algoritmo. E f estrela vai ser uma solução ótima para essa mesma instância. Se a minha solução for igual à solução ótima, acabou, né? Meu algoritmo devolveu uma solução ótima, não tem mais o que provar. Agora, se elas não são iguais, então, elas têm que diferir em alguns valores, em algumas posições. Mais do que isso, né? As frações que o meu algoritmo escolhe, elas não vão poder ser sempre menores do que as frações da solução ótima. Porque o meu algoritmo sempre escolhe a maior fração possível. Então, tem que ter alguma posição i onde a fração do algoritmo é maior do que a fração da solução ótima, tá? Então, de todas as posições onde a minha solução difere da solução ótima, tem que ter alguma onde eu escolhi algo maior do que a solução ótima, porque o algoritmo sempre escolhe mais. E eu vou pegar a posição onde isso aparece primeiro, tá? Então, é bem essa ideia aqui. Eu vou escolher a primeira vez, aqui, a primeira vez onde o meu algoritmo escolheu um valor maior, tá? Aqui também acontece, né? Então, meio é maior do que um quarto, mas eu estou escolhendo a primeira vez, a partir da posição 1, onde o meu algoritmo fez uma escolha por uma fração maior. Uma observação importante que eu fiz lá no começo, né? Se eu somar os valores, os pesos dos itens que eu escolhi no algoritmo, isso vai ser exatamente igual à capacidade da mochila, não vai ser menor ou igual. Porque senão eu poderia escolher mais frações, tá? Então, a gente sempre é garantido que o algoritmo vai chegar no limite da mochila. Mesma coisa para a solução ótima, tá? Se a soma das frações ali que eu tivesse escolhido dos itens fosse menor, eu poderia escolher uma fração de algum item qualquer e aumentar essa solução. Então, ela não seria ótima, tá? Então, se eu faço essa soma das frações multiplicando pelos pesos, né? Tanto da solução do algoritmo quanto da solução ótima, isso dá exatamente o peso da mochila. E aí, a gente vai começar aquela história, né? De montar uma terceira solução F', tá? Então, eu vou começar fazendo F' vai ser igual à F estrela para toda posição que for menor do que I, tá? Então, a gente vai construir ela idêntica à solução F estrela, mudando algumas coisinhas, mas por enquanto elas vão ser idênticas, tá? Então, por enquanto, se eu somar os pesos das coisas que eu atribuí ali em F', por enquanto ela está idêntica aos pesos do que eu tenho em Fj, tá? Desculpa, na F estrela. Aí, em seguida, a gente vai fazer a F' na posição I e fica igual ao meu algoritmo na posição I. A gente sabe que essa posição I do nosso algoritmo é maior do que o que foi escolhido na solução F estrela, tá? Então, vale isso também para F', já que eu escolhi idêntico, F' na posição I vai ser maior do que F estrela na posição I. Então, se até agora eu tinha o peso balanceado, agora eu desbalanceiei esse peso, né? Então, até agora eu já atribuí valores para F' de 1 até I, certo? Os valores que eu vou atribuir em seguida têm que ser um pouquinho modificados, porque senão o peso não vai bater, certo? Então, eu preciso encontrar agora valores para essas posições a partir da posição I mais 1, de tal forma que quando eu somar os pesos a partir da posição I, os pesos continuem iguais, né? Porque eu já tinha peso antes, até a posição I menos 1, o peso estava ok. A partir da posição I agora, eu preciso manter o peso, porque a soma toda tem que dar W, que é a capacidade máxima da mochila. Então, a gente tem que resolver, encontrar esses valores de peso aqui para F', que satisfaçam essa igualdade, para a gente poder manter a mochila, a solução viável, né? E tem que ser valores entre 0 e 1. E é possível resolver esse tipo de equação, tá? A gente, de sistema, né? É um sistema de equações aqui. Eu preciso que isso seja igual e eu preciso que essas coisas sejam satisfeitas. E esse é um sistema que tem soluções, tá? Não faz parte aqui da nossa prova, mas é possível encontrar esses valores, tá? Então, agora eu tenho uma solução F', que de fato é uma solução viável, porque ela cabe na mochila. E ela é um pouco parecida com a solução ótima, que é a F estrela, mas um pedaço dela também é parecido com a nossa solução, do nosso algoritmo. Então, sabendo que isso aqui vale, eu só vou reescrever para ficar de uma forma conveniente para a gente depois, tá? Então, eu vou reescrever e isolar tudo que for relacionado ao I, tá? Então, o somatório antes era de I até N, eu tirei o termo referente ao I primeiro, né? Mesma coisa para o lado de cá. E aí eu isolei tudo que está relacionado com o I, certo? Então, a gente sabe que essa solução F' satisfaz isso. E aqui sim vem um monte de conta chato. Agora a gente vai olhar qual é o valor dessa solução dada por F'. Então, até agora a gente estava preocupado com o peso, né? Aqui era sempre W. Eu só queria saber se eu estava criando uma solução viável. Agora eu vou me preocupar com o valor dessa solução. Sabendo que ela é viável, qual será que é o valor dela? Então, o valor dela é exatamente isso aqui. Soma para todos os itens da fração multiplicada pelo valor. Essa primeira... Isso daqui é por construção, tá? Por definição de F'. Até a posição I menos 1, ela é idêntica à F estrela. Então, a mesma coisa que eu somar os valores da F estrela até a posição I menos 1. Aí eu tenho a posição I aqui diferenciada, né? É uma posição realmente diferenciada. E o resto da solução está aqui. O resto das somas, né? Dos itens... A partir do item I mais 1 até N, esse é o valor. Então, essa primeira linha aqui é só a definição da nossa nova solução. Próxima linha, o que eu estou fazendo é pegar esse valor aqui. Então, isso aqui eu estou somando a solução ótima até a posição I menos 1. Isso é a mesma coisa do que somar toda a solução ótima, tá? Esse é o primeiro pedaço. Tirar a posição I, tirar a posição... Tirar, né? Aliás, isso aqui, esses dois. Estou tirando tudo a partir da posição I mais 1. Então, somar tudo e tirar a partir da posição I mais 1 é exatamente igual a somar só até a posição I menos 1. O resto aqui se manteve igual, certo? Então, isso aqui está igual ainda. Agora, desse trecho aqui, eu coloquei tudo que estava relacionado com I em evidência, né? Então, está tudo junto aqui. Então, esses dois em particular. E esses outros dois termos, eles... Os dois são somatórios de I mais 1 até N. Também posso juntar essas coisas, tá? Agora, a gente só sabe coisas relacionadas ao peso de F'. Porque toda a construção ali a gente fez com base no peso, né? Tem essa equação aqui, estrela. Ela é relacionada com o peso, tá? Então, eu vou fazer aparecer o peso aqui, certo? Então, da conta que eu tinha antes aqui, né? Eu tinha um 1 aqui. Fiz aparecer W sobre W é 1. Mesma coisa aqui. Eu tinha 1. Fiz aparecer W sobre W. E aí, reescrevendo, né? V I sobre W I aqui. E V J sobre W J. Por que, de novo, né? Porque V sobre W, valor sobre peso, é a razão do item. E isso está relacionado com a escolha do algoritmo. Então, lembra que eu já falei, a gente tem que fazer aparecer aqui em algum momento uma justificativa de um uso da escolha do algoritmo, tá? Então, também não é à toa que eu estou fazendo surgir esses W aqui, tá? Os pesos. Na próxima equação aqui, a única coisa que mudou foi que isso foi substituído aqui. O resto está tudo igual. Mas, tem um maior ou igual agora, né? Por que? Valor sobre peso de qualquer item a partir do item I, né? Então, a gente está falando aqui de J a partir do I mais 1. O valor desses caras, a razão desses caras, é sempre menor do que a razão do item I. Por quê? Porque está em ordem, né? Eu ordenei justamente qualquer posição tem razão maior do que as posições à frente. Então, se isso aqui é maior, quando eu multiplico tudo por menos, né? Então, fica menos isso. Menos isso vai ser maior ou igual a menos VI sobre WI, tá? Então, é por isso que surgiu esse maior ou igual aqui, porque tem um menos, né? Estou falando de menos a razão. Vai ser maior do que menos a razão de VI e WI. Como eu fiz surgir VI e WI e tem ele aqui e aqui também, então eu posso colocar ele em evidência aqui embaixo. Então, a diferença dessas duas linhas é só essa. Eu coloquei VI e WI em evidência. E agora sim, tudo isso daqui está relacionado com aquela expressão estrela que eu tinha colocado lá em cima. Então, isso aqui é exatamente zero, porque isso daqui é igual a isso, pela construção da F'. Essa expressão estrela aqui, ela me diz exatamente que o peso I, né? Multiplicado pela diferença das frações de F' com F' vai ser igual ao peso, a partir da posição de mais um, do item vezes a diferença das frações também. E é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Então, esse termo aqui todo é zero. Então, isso aqui sendo zero, de toda essa expressão que eu tenho aqui, só sobra a primeira parte. E isso é justamente o valor da solução ótima, né? Então, a gente saiu lá de cima do valor da solução F', né? Então, isso é igual a isso por definição. E aí, foi massageando as contas, fiz aparecer a escolha aqui, a escolha gulosa do meu algoritmo, né? E cheguei, em algum momento aqui, para se, inclusive, trocar por um maior ou igual, e cheguei no valor da solução ótima. Ou seja, resumindo nessas contas todas, o valor da solução F' é maior ou igual ao valor da solução ótima. Mas, maior ele não vai ser, né? Porque a solução é ótima, essa é a definição dela já de ter o maior valor possível. Então, se é maior ou igual e não é maior, só pode ser igual, né? Então, a minha solução F', só pode ser ótima também. E aí, agora eu tenho uma nova solução ótima, pega ela e repete essa transformação que a gente fez, né? Pega F, que é a solução do algoritmo, com F' cria uma terceira, uma quarta, aliás, solução F' fazendo esse mesmo processo que a gente fez, né? Então, a gente certamente vai parar e vai chegar em F, tá? A gente está fazendo transformações sempre indo um passo em direção à solução do algoritmo. Eu vou chegar nessa solução do algoritmo. E, então, ela vai ter que ser ótima também, tá?